Isso, bota lá, tesouro do Duramater, isso, mão para dentro, isso, gira, aí, beleza? Me dê a tesoura de Médicimbal, curva, Médicimbal, mas aí é mais, isso, beleza? Me dê uma dissecção com o dente, não, isso aí é a Addison, dissecção com o dente, me dê uma pinça de tumor, me dê uma Dandy, isso, outra Dandy, Não, mesmo, bota lá, não, fica, de rola, não, isso, me dê uma Kerson, Kerson pistola, aí, beleza, pelo cabo, agora me dê o trepando a dor, Eu dei errado, não, deu certo, trepando a dor, beleza, show de bola, me dê o Beckmann, Mão pra dentro, mesma forma de pinça. Ah, tá. Beleza. Agora me dê a clipadora, o clipe, permanente. Vou na hora, você tremei ela. Isso. Abre. Beleza? Se ele tiver assim de coxa, você dá como? Isso, eu não sei. Aí você faz assim, você faz assim. Você vai aqui, faz assim, pra ele. Faz assim, mamão. Porque no caso eu vou pegar aqui, já vou colocar na posição. Essa parte tá assim, né? É. Faz assim, com essa mão. Isso, ele pega aqui e usa. Certo, se ele não tiver de coxa. Se ele não tiver de coxa. Se ele tiver de lado, ele faz do mesmo jeito. Pronto, eu montei. Isso, aí ele entrega, solta o clipe. Eu montei agora, aí eu quero entregar pra ele. Eu giro aqui e faço isso. Aí você faz isso. Pode pegar pra esquerda? Pode, pode sim. Certo? Certo. Agora, me dê uma goiva. Calma aí. Tô calma. Goiva. Goiva. Goiva, goiva, goiva. Goiva. Me dê um peito lá. Goiva. 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 que não me cortou, mas só rasgou a luva, mas se teve contato de sangue, sem sangue você manda tirar a luva, ó, a luva rasgou, troca a luva, só troca a luva, não, só troca a luva, certo, barbeta, descolador de meninges, mão pra dentro, com as suas pinças, isso, desectou, beleza, me deu o lambote, isso, me deu a rugina de Joseph, de Joseph, essa é a Faramelf, isso, lembrando que a de Joseph parece a coreta, Faramelf, agora me deu um galp, beleza, me deu um clipador, aliás, clipador não, me deu a malha de titânio, beleza, me deu uma serra de giga, me deu cabo, ok, isso mesmo, fio, pega aqui em cima, tá pegando muito aqui, todo mundo tá pegando embaixo, isso, beleza, show de bola, é isso mesmo, é isso mesmo, agora vamos montar a furadeira, ele vai montar, lá eu, eu... Obrigado.